A erosão provocada pelo vento é chamada de erosão eólica. Ela é muito comum nas regiões planas, mais secas, normalmente onde a baixa densidade de cobertura vegetal permite com que o vento, que não encontra barreiras por a região ser plana, ele atinge a superfície do solo e transporte partículas para locais até muitas vezes longínquos. Então nós temos isso aqui no sul do Brasil, na região dos Pampas, por exemplo. Agora um exemplo mais dramático é que no Brasil a gente encontra partículas minerais do deserto do Saara transportadas pelo vento. As tempestades de areia levam essas partículas para camadas elevadas à atmosfera e lá, através de corrente de vento, elas atravessam o Oceano Atlântico e são depositadas aqui no Brasil, no Nordeste, na Amazônia. E algumas vezes elas trazem junto nutrientes também que ajudam a fertilizar os nossos solos aqui no outro continente. e até a próxima vez! E aí E aí E aí E aí E aí